A PolySolution mostra para você mais um produto inédito. São as coberturas de policarbonato com os perfis especiais da PolySolution em alumínio. Desta forma você tem o perfil Vigacalha nas duas extremidades e este perfil estrutural que une um lado ao outro de uma forma única. Você elimina os perfis de ferro, solda, aqueles perfis de metalon e assim você tem a união de um lado com o outro automaticamente através dos perfis da PolySolution e utilização de apenas parafusos. Não existe soldas nesse sistema. Observe, na parte mais baixa nós temos a calha e na parte de cima a própria calha funciona como um suporte. Desta forma você tem a sua cobertura de policarbonato muito harmônica. Você olha de um lado e do outro e você encontra uma simetria. Todas as partes de uma forma muito harmônica. Fica muito bonito. Aqui, chapas de policarbonato alveolar de 10mm, cor cristal, com transmissão de luz em torno de 82%. Fica muito, muito bacana. Veja agora, olhando por cima como fica. Por cima, então, você terá este aspecto. A união da residência principal com uma edícula ao fundo. E assim você terá, então, este acabamento maravilhoso. Os perfis estruturais unem a parte superior mais alta com a mais baixa. Uma inclinação de mais 30 até menos 30. Fica muito, muito legal. Na parte do condutor de água, neste caso, o cliente fez, então, um condutor feito através do seu calheiro local aí em sua cidade. Poderia ser também, na parte inferior, fazer um furo com a serra-copo e fazer a tomada de acordo com a disponibilidade de espaço. Então, está aí. Coberturas de policarbonato é na PoliSolution. Aqui, mostrando de forma reta. Estes perfis também poderiam ser curvados, calandrados. E você fazer uma união também curva, em arco. Mas aqui, estamos mostrando, então, o sistema da PoliSolution. Detalhe, você compra tudo na PoliSolution. Você não compra nada fora, tudo num único lugar. Dentro deste conceito, do it yourself. Faça você mesmo. Então, você compra todas as partes na PoliSolution e executa aí na sua cidade, aonde quer que você esteja. Temos os perfis, as chapas de policarbonato, a calha, o rufo na parte superior, como você pode ver também. E assim, você pode escolher também a cor do material. Aqui, cristal, mas pode ser bronze, fumê, infrared, lançamento da PoliSolution. A cor infrared, que reduz até 9 graus centígrados de calor. Ou seja, uma cor também bastante interessante para você. Então, a PoliSolution traz para você soluções inovadoras em policarbonato. E agora, também, com a sua linha de perfis, calha, estrutural e tudo mais. PoliSolution, soluções em policarbonato. Venha para cá, você também.